Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para dar continuidade às nossas aulas de criminologia. Quem ainda não me conhece, eu sou professor Guilherme Degreff, aqui da Unicecal, Centro Universitário Santa Amélia, em Ponta Grossa, no Paraná. Sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui e nós iniciaremos hoje a aula que dará continuidade às teorias do consenso, a qual nós já começamos a abordar na aula passada. Então, nós vimos na aula passada que a sociologia criminal se divide nas teorias do consenso e nas teorias do conflito e vimos também que dentro das teorias do consenso nós temos quatro escolas, quatro correntes que trabalham essa ideia do consenso. A escola de Chicago e a teoria da anomia, ambas que a gente já expôs na aula passada e na aula de hoje nós iremos trabalhar as duas últimas teorias dentro do consenso, que são a teoria da associação diferencial e a teoria da subcultura delinquente. Inicialmente, nós vamos falar da nossa teoria da associação diferencial, que é uma importante teoria que até hoje ela é muito estudada, justamente porque nós temos um importante autor chamado Sutherland e o Sutherland ele vem trazer alguns conceitos que não eram trabalhados até então. Inicialmente, é importante que a gente diga que a teoria da associação diferencial também é conhecida como teoria da aprendizagem social ou teoria do aprendizado. Pois bem, por que que Sutherland é tão importante? Porque ele vai introduzir a ideia dos crimes de colarinho branco dentro da criminologia. Então, ele vai falar que existem pessoas de elevado grau social, que estariam em uma condição de alta respeitabilidade, né? Grandes empresários, políticos de alta estatura na hierarquia dos poderes. Enfim, Sutherland vai dizer para nós que mesmo essas pessoas que esse olhar de fora por razões patrimoniais, diríamos que não existem nelas a necessidade do cometimento de delitos, dadas as condições privilegiadas dessas pessoas. Entretanto, ele vai verificar que justamente essas pessoas é que vão dar a propulsão a esse ramo específico da criminalidade, né? Essa criminalidade de colarinho branco, é o famoso white collar crime, né? Por que isso, colarinho branco? É justamente da ideia de pessoas de alta posição social, que estão sempre vestidas de terno, engravatadas, né? E geralmente, terno e gravata, é, sempre tem, é, uma camisa branca por baixo, né? Então, é, se apelidou, é, se deu um ar de romantismo à questão criminológica e chamou-se de white collar crime, é, é, devido à questão dos, dos camisetas, né? Das camisas brancas engravatadas. Bom, o que é importante vocês perceberem? É, é, Sutherland, ele vai verificar que há um problema, é, nas fraquezas, né? Dessa desorganização social, né? Então, ele vai dizer que o crime mostra, né? As fraquezas da desorganização social e ele vai dizer que ao mesmo tempo em que a dor revela que o corpo vai mal, o crime vai revelar um vício existente na estrutura social e que esse vício é, tendo a predominar sobre as boas atitudes, né? Então, é, ele vai trazer uma ideia de que o crime está em uma sintonia da, com essa desorganização da sociedade e vai aumentando em proporções consideráveis, tá? E que somente a modificação da própria estrutura social é que pode combater isso, tá? Então, é, ele reconhece, né? Que o crime, ele é um vício da própria estrutura social, né? Tanto é que, é, não são só as pessoas, é, pobres ou em condições, é, de desigualdade que vão cometer crimes, né? Como ele demonstra através, é, dos crimes de clarinha branca e aí ele vai mostrar, né? Que, em todos os segmentos, em todas as classes sociais, o crime ocorre. Então, evidentemente, há uma, uma propensão, é, para determinados crimes em determinadas condições, né? É, então, ele vai falar nessa questão da reforma social, tá? É, e é interessante porque ele vai falar que essa conduta desviante, ela se deve a vários fatores, né? Então, e o principal delas é que é uma questão de aprendizado, né? Então, é, para a Sutherland, a sucessão diferencial é um processo de aprender, né? Um comportamento desviante. Então, não é simplesmente uma habilidade que nasce com a pessoa, tá? Então, na verdade, a pessoa, ela aprende a cometer o delito, tá? Então, é, muitas vezes, o meio e a aproximação das pessoas é que vai possibilitar essa aprendizagem, tá? Então, alguns dos postulados, é, do Sutherland, é, para, para, reforçar a teoria dele, é que, justamente, né? Esse aprendizado é um comportamento que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, a pessoa, ela aprende a delinquir, como também aprende a ter o comportamento virtuoso, né? Então, é, depende muito do meio em que você está inserido. Tem pessoas que, se estiverem num meio onde se ensina a cometer delitos, evidentemente, ela aprende a cometer delitos. Se a pessoa está num meio em que se ensina pensamentos nobres, valores morais, sociais, ela tende a ser uma pessoa adequada a esses valores, né? Então, é, através das relações sociais, né? Mais íntimas, aquelas pessoas mais próximas, é nesse ambiente de interação é que vai se dar essa formação e essa ideia, é, da associação para o cometimento do crime ou não. É, e Sutherland, ele vai falar ainda que o comportamento da pessoa, ele é aprendido através, né? De um processo comunicativo, né? De um processo comunicativo, é, onde se estabelecem as diferenças entre estímulos reativos e operantes, no seio familiar, é, se desenvolve até as relações sociais, empresariais, empresariais e assim por diante. Então, é, tudo aquilo que vai ser ensinado, seja para criança, ou jovem, ou adulto, né? É como formação do próprio indivíduo, né? Então, é, o aprendizado é a chave, é, propulsora para o comportamento desse indivíduo, tá? É, e aí ele vai falar que essas relações sociais íntimas, elas vão motivar, né? A conduta da pessoa. Então, isso é, é, é bem visível, né? A questão do meio, muitas vezes, que vai proporcionar algumas escolhas e o desvio de conduta. E ele vai dizer ainda, né? Que esse aprendizado, ele inclui a técnica do cometimento do delito, né? Então, evidentemente, se a pessoa estiver diante de quem já pratica ilícitos, e ela ter se aprendizado, ela vai ter, é, um aprendizado concreto, muitas vezes, situações da própria prática, é, da criminalidade. Ainda, ele vai falar que os motivos, é, se aprendem com as definições favoráveis ou desfavoráveis dos códigos legais, né? Então, essa direção dos impulsos, é, vai ser muito decorrente da forma com que a pessoa trabalha a lei na sua vida, né? Então, é, a lei seria uma, uma fronteira, né? Dentro, é, das relações humanas, né? Dizendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, o que é permitido e o que não é permitido. Mas essa escolha vai ser do indivíduo em última análise, né? E isso vai se dar, em grande parte, devido ao aprendizado que ela teve. Ainda, o Sutherland, vai falar, é, que a pessoa se converte em criminosa, quando as definições favoráveis à violação de norma, superam as definições desfavoráveis, né? Então, aqui é uma ideia, é, da associação diferencial, né? Seria um processo, assim, interativo, que permita a pessoa desenvolver o comportamento criminoso, né? Então, muito parecido com aquela ideia lá que nós estudamos, é, do custo-benefício, né? Então, é, a pessoa que vai verificar, né? Se violar a norma, é, lhe traz, é, alguma coisa, é, mais positiva do que não violar, né? Então, de certa forma, é uma forma, é, de contrapesar, né? Se o crime compensa ou não para aquele indivíduo, no momento da, é, da conduta, né? No planejamento da própria execução da conduta. Ainda, ele vai falar para nós que as associações mudam conforme a frequência, duração, prioridade e intensidade que o criminoso se depara com o ato desviante. Ou seja, é, ao longo da vida da pessoa, né? Ela pode mudar a forma com que ela se relaciona com o comportamento criminoso dela. Então, é, muitas vezes a pessoa, ela, com uma idade mais jovem, ela acha que o crime compensa. E ficando mais velha, ela vai vendo que aquilo lá, é, não compensa. Então, é, de duas, um, né? O criminoso, ou ele larga do crime e tenta voltar a uma retidão de vida, ou ele se aperfeiçoa e acaba migrando, né? A forma com que ele pratica a conduta delituosa. Ainda, segundo as ideias do Sutherland, existe um conflito cultural, né? Dentro da ideia e como causa da associação diferencial. Então, existe, para Sutherland, uma cultura criminosa, né? Que seria paralela a uma cultura legal. E ambas culturas são válidas e presentes na sociedade, né? Então, a gente, quando vai falar em questão cultural, não podemos fazer valoração, porque a cultura é um processo desenvolvido naquele meio específico, né? Então, é a cultura criminosa no meio. Os criminosos, nós temos a cultura legal da sociedade, nós temos uma cultura indígena própria. Então, aquelas, cada comunidade vai ter uma determinada cultura, tá? Então, é para vocês verem que, realmente, o próprio crime é algo impregnado na nossa sociedade, né? Então, ele existe ainda que a margem, ainda que a gente possa dizer, olha, mas não é certo, tudo bem, não é certo, mas há uma cultura criminosa, né? Vocês veem filmes, documentários, né? Aquele ambiente onde o crime é exibido de forma ostensiva, vocês veem muitos documentários, reportagens, em filmes, aqueles ambientes, principalmente em Rio de Janeiro, né? Aqueles morros, as favelas, onde a cultura, o status está ligado àquele criminoso que ostenta um fuzil em suas mãos, né? Tem sua forma peculiar de se vestir, correntes, pulseiras de ouro, enfim. Toda uma cultura e uma identificação com o crime e aquilo gera uma representação social no imaginário coletivo, seja daquelas pessoas que moram naquela comunidade local, seja aquelas pessoas que olham de fora esse movimento cultural criminoso. Vejam que interessante. Seguindo as ideias de Sutherland, ele vai dizer ainda para nós que da desorganização social, ou seja, da perda das raízes e valores pessoais, teremos como causa e com calma da básica o comportamento criminoso sistemático, né? Então, Sutherland vai cair naquilo que eu já falei, que muitas vezes a questão da educação, a questão valorativa, embora seja transmitidas pelos pais para seus filhos desde a tenra idade de criança, em algum momento, aqueles valores, aqueles ensinamentos, não matar, não roubar, etc e tal, se perdem no meio do caminho. Então, vejam que aqui nós retornamos um ponto importante, né? E isso vai repercutir depois na vida adulta, onde a pessoa que se perde, suas raízes, acaba optando pela delinquência. Beleza, pessoal? Então, aqui nós encerramos a teoria da associação diferencial com o nosso principal expoente, o Sutherland. E aí nós vamos agora para a quarta e última teoria dentro do consenso, que é a chamada teoria da subcultura delinquente, onde o principal expoente é o Albert Cohen, e que ele ficou conhecido através do livro dele, chamado Delinquent Boys, de 1955, meninos delinquentes. E a ideia dele é, na verdade, que os indivíduos menos favorecidos se associam para a prática de condutas desviadas, ou seja, o crime, seguindo no padrão de valores dentro dessa cultura. Então, vocês vejam que aqui é uma forma bem interessante, e ao contrário da nossa escola de Chicago, a causa do crime não vai estar atrelada à desorganização social, mas vai estar atrelado às questões de normas e valores distintos da sociedade tradicional. Percebam que a teoria da subcultura delinquente, diferentemente da escola de Chicago, vai dizer que não. Lá na escola de Chicago nós estudávamos que se entendeu que a desorganização social gera criminalidade. Para Corrin, não. Para Corrin não é a desorganização social. O que causa criminalidade é simplesmente normas e valores distintos da sociedade tradicional. Porque a sociedade tradicional vai impor um código penal, vai tipificar determinados crimes, determinadas condutas como típicas e antijurídicas, onde vai ser depois avaliado a sua licitude, enfim. E para Corrin vai dizer não, há uma subcultura delinquente que não segue essas normas e valores. E por isso ela é colocada como criminosa. Vejam que interessante a diferenciação do ponto de vista. E Corrin vem com razão, ele vai dizer que, na verdade, ele faz um diagnóstico que toda a sociedade é heterogênea. Então, há vários grupos sociais, com valores diferenciados. Nós temos uma sociedade hoje que tem muitos grupos chamados de minorias, onde os valores culturais são totalmente diferentes do núcleo comum. e assim vai surgindo essas questões. Então, o Corrin trabalha com as subculturas, no sentido de que existem grupos que não querem seguir o que está positivado. e ele vai dar exemplos, por exemplo, das gangues de periferias, movimentos como os skinheads, grupos neonazistas, grupos neofascistas, o próprio movimento hippie. Então, são todos grupos que ele vai chamar de subcultura e que ele vai dizer que eles vão contra os valores e os comportamentos que são socialmente aceitos pela sociedade tradicional. Percebam que, veja, aqui quando a gente fala em subculturas, as gangues skinheads geram violências, mas os hippies ali, naquela forma pacífica deles, não vão gerar problemas maiores, quando muito estarão ali consumindo as drogas ilícitas, mas assim, o grande problema está nesses grupos mais violentos, as gangues que saem cometer diversos crimes patrimoniais, os skinheads, saem espancando negros, pessoas que não são na ideia deles de raça pura, ariana, não são brancos, fenótipamente, fenótipo, aparência física dessas pessoas não são brancas, então, infelizmente, nós temos esses tipos de movimentos. e vejam que isso tudo é baseado em comportamento de transgressão no sistema de conhecimento próprio deles, então, muitas vezes, isso se dá pelas crenças e valores desses grupos, tá? Então, as crenças e valores, por exemplo, de um skinhead, de um grupo neo-nazista, vai determinar que na concepção deles estaria justificado ocasionar o espancamento de pessoas no conceito errôneo deles de raça, já que a raça é única e humana, mas na questão de cor da pele, então eles arranjariam assim parâmetros para justificar as condutas delituosas deles que para o grupo social deles estaria legitimada por eles não seguirem esse ordenamento jurídico positivado, então, por isso que você fala de uma subcultura, algo que está abaixo e fora da cultura, evidentemente para o nosso direito penal não vai eximir eles de responsabilidade criminal por essa motivação de separação, de auto-separação dos demais integrantes da sociedade, e aí ocorrem, ele vai dizer que existem três fatores determinantes que irão motivar e apresentar a justificação para a prática desses desvios de condutas que nós vamos chamar de crimes. Primeiramente, ele vai falar do não-utilitarismo da ação, então, são crimes sem fim específico, então, as gangues lá cometem crimes patrimoniais sem fim específico, só querem obter o dinheiro, enfim, o furto do, o lucro do furto, do roubo que eles praticam. Aí nós temos a questão da malícia da conduta, então, causar desconforto alheio, então, aqui estaria os skinheads, então, esses grupos neonazistas, neofascistas, em que promoveria um espancamento de outras pessoas simplesmente por não concordarem com aquele posicionamento, então, já teve relatos de espancamento de negros, simplesmente pela pessoa ter a cor de pele negra, já teve relatos de espancamento de um caso bem notório, que era um pai e filho que estavam, veja a ironia do destino, que estavam dando de mãos dadas e esses grupos neofascistas, neonazistas, acharam que aquele pai e filho eram um casal de homossexuais e na mente doentia deles isso justificaria o espancamento, então, isso ocorreu no Brasil, infelizmente, enfim, percebam que é simplesmente causar desconforto, né, bate na pessoa simplesmente pela pessoa ser diferente delas, ou eles acharem que é homossexual, ser homossexual, ou a cor da pele diferente, enfim, aquela ideia de que não conseguem conviver com a diversidade e com as opções e condições das pessoas, também não se justifica para o tratamento penal. e, por fim, tem o negativismo, né, como forma de rechaço deliberado, então, a pessoa que nega o próprio sistema, né, então, vive à margem de tudo, né, então, o próprio hippie, né, vai buscar viver numa sociedade alternativa, né, aquela ideia pacifista, sem ter que seguir o tradicionalismo do sistema normativo. Pois bem, acho que aqui deu para entender bem as ideias, né, então, o objetivo, como eu falei, desta aula, era encerrar as teorias do consenso, tá, então, a gente apresentou as quatro teorias do consenso, duas na aula passada e duas nesta aula. Aqui nós encerramos as teorias do conflito e nas próximas aulas a gente vai trabalhar as teorias do conflito propriamente dito, né, encerramos aqui as teorias do consenso, que são quatro, e trabalharemos na próxima aula as teorias do conflito. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e espero novamente contar com a audiência de vocês na próxima aula. Deixo a todos aqui um forte abraço. Obrigado.